Muita gente está estupefata e surpresa porque a inflação voltou, mas isso a escola austríaca de economia já tinha previsto há muito tempo. Muita gente ironizou aquele vídeo do Rodrigo Constantino que eu tinha no meu canal, avisos que eu mesmo fiz em vários vídeos meus, e os preços voltaram a subir. Então a primeira coisa que tem que ser definida, o que é a inflação? Inflação não é aumento de preços. Aumento de preços é a consequência da inflação. O que é inflação? Inflação é a expansão da oferta monetária. É quando o governo, através do Banco Central, ou ele emite dinheiro, ou, como faz o governo Dilma, incentiva a expansão desenfreada do crédito. Como todo mundo está cansado de ver nas propagandas da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil querendo concorrer com bancos privados. Créditos mais baixos, agressivamente expandindo o crédito. As pessoas têm mais dinheiro na mão, mais moeda em circulação, então elas vão gastar mais aumentando a demanda, fazendo pressão para os preços subirem. É isso que causa aumento de preços. Quando eles falam que o tomate é culpado, é lorota. O verdadeiro culpado é o governo. E por que o governo chama aumento de preços de inflação? Porque isso é um truque semântico. É muito mais conveniente para o governo falar que aumento de preços é a própria inflação, assim a culpa recai sobre os empresários. O governo não fica com culpa nenhuma. E a população vai agir como inocente útil, vai ficar contra os empresários e vai apoiar o governo para ele adotar a medida que quiser. Inclusive medidas que vão causar mais do que aquilo que ninguém quer, ou seja, aumento de preços. E por que o governo emite moeda? Porque ele gasta mais do que arrecada. É como um bebê. Ele tem muita fome de uma ponta e nenhuma responsabilidade na outra. É o que o Japão está prestes a fazer, o maior desastre. Ele vai adotar uma política agressiva de estímulos monetários para supostamente combater a deflação. Então, só deixando claro aqui, muito importante, da mesma forma que se aplica o termo inflação de forma errada como sinônimo de aumento de preços, se aplica o termo deflação de forma errada como redução de preços. O termo correto, ou o significado correto para deflação, seria a diminuição da oferta monetária. Então, o que a reportagem está querendo dizer aí é que eles querem combater a redução de preços. O que é uma estupidez, já que me mostra um consumidor na fase da Terra que é contra a redução de preços. E o Banco Central e o governo não gostam que os preços caiam, porque assim eles não conseguem sustentar suas dívidas exorbitantes. Ou seja, eles querem continuar gastando. Afinal, aumentar os preços, o que eles chamam erroneamente de inflação, também é uma forma de imposto. Então, qual é a solução? A solução é simplesmente o governo enxugar a máquina pública, o Estado de preferência como um todo. Isso não vai acontecer no Brasil tão cedo enquanto o PT estiver no poder. Reduzir os gastos, de preferência acabar com o Banco Central, que é extremamente inútil, não serve para nada, a não ser prejudicar a vida de todos. É uma arrogância achar que um banco vai definir a taxa de juros para o mercado inteiro. Juros têm que ser definidos pelo mercado e o mercado tem muito mais critério e bom senso para definir juros. Ele sabe realmente os riscos que representam o empréstimo, então ele vai cobrar juros realistas. E claro, o governo não pode emitir moeda. Não pode, a base monetária tem que ser constante e deixar o mercado livre para seguir o seu rumo. Não é assim que se faz, através de estímulos monetários, como se o governo fosse necessário. Na verdade, o governo está injetando o mesmo veneno de sempre, que vai causar o que ele quer evitar. Mas, como isso é muito demorado e com certeza no Brasil e no mundo inteiro não vai acontecer, a solução é muito mais realista e eu vou falar no próximo vídeo. Surpresa para vocês! Surpresa para vocês!